Música Olha, a minha relação com o balê é uma coisa assim, muito louca na verdade. Eu sou daqui de São Caetano, comecei o balê aqui na cidade, na época seria Cascas, com a professora Ivone Zahias. Isso foi, na verdade, por uma indicação médica. Tanto eu como meu irmão, nós tínhamos bronquite, meu irmão tinha bronquite asmática crônica e foi um pedido médico, na verdade. E daí nós pegamos o gosto pela dança e começamos a... ficamos um ano e meio aqui na cidade e depois, por indicação mesmo da própria Ivone, nós fomos para São Paulo porque nós estávamos se saindo bem na dança e aí ela indicou que a gente fosse procurar uma escola com um potencial maior e aí nós fomos estudar em São Paulo os dois. A bronquite, na verdade, a minha cessou totalmente, nunca mais tive mais nada. Meu irmão, como tinha bronquite asmática crônica, na verdade, nas mudanças de temperatura, já moço, então, às vezes, dava, assim, uma pequena crise, uma diferença na respiração. Mas também, como diz a minha mãe, pode-se dizer que foi realmente curado e pelo balê. Eu entrei na escola de balê com três anos e meio para quatro anos e meu irmão, nós temos uma diferença de um ano e meio. E íamos os dois e mamãe dizia que só poderíamos sair de casa para ir para o balê se ajudássemos em casa. Então, um lavava, outro enxugava, um limpava o chão e assim foi o começo da nossa trajetória. Não, acho que a questão não é não tive um tempo. Foi uma coisa que eu me identifiquei muito nova, né? E até hoje, na verdade, eu não me vejo fazendo outra coisa. Falar que dona de casa, sei fazer as coisas dentro de casa, lógico e evidente. Só não me manda cozinhar que eu não sei não e não gosto também. Mas eu sei fazer as coisas dentro de casa, mas também nunca tive muito tempo para. Porque a gente saía do colégio, ia direto para o balê e sempre em São Paulo. Então, de lá, a gente ia para uma escola particular também de balê e voltávamos para casa às 11h30, meia-noite. Olha, eu sou formada pela Escola Municipal de Bailado de São Paulo. Sou formada pela Royal Academy of Dance e ganhei uma bolsa de estudo pela Royal. Então, eu fiquei dois meses em Londres, na Royal, fazendo o curso. E dali para frente, lógico, todas as oportunidades que surgem, né? De você conhecer coisas novas, metodologias novas, estudar a cada metodologia, a gente vai atrás. Então, eu já fui para Cuba, eu já fui para a França, para estudar mesmo. A metodologia cubana também é muito legal. se eu tivesse, a hora que eu tiver uma oportunidade, eu quero voltar. Olha, a princípio a gente não tinha, né? Nem exemplo, porque comecei muito nova, mas aí você vai vendo Margot Fontaine, Noreyev, Bershinikov, quer dizer, os ícones da dança, né? E isso vai te inspirando a cada dia tentar ser melhor, né? Hoje nós temos a Ana Botafogo, que é uma referência muito grande no Brasil. Antigamente, a referência no Brasil eram bem mais restritas. E hoje a Ana Botafogo, tem Cecília Kersh, né? Mas a Ana Botafogo é, na verdade, eu acho que assim, para todas as bailarinas, é o ideal de uma bailarina. Principalmente por ser a bailarina que é e a simplicidade que tem. Olha, na verdade, eu comecei a dar aula novinha. Eu tinha 13 anos de idade. Quando eu comecei a me especializar mesmo com isso, eu acho que foi dos 15 anos em diante. que aí você vê a responsabilidade que você tem. Porque o balé é uma coisa muito bonita, muito leve, muito gostosa. Mas, na verdade, o balé é uma coisa assim de correção. Como eu disse, quando eu comecei, não tinha nem ideia de ser uma bailarina, uma professora. Começamos por indicação médica. E, na verdade, ele é muito bom. E a gente sempre diz, quando os pais vêm procurar, a gente fala, olha, se por um acaso não der certo, hoje na minha escola, procure uma escola que tenha uma formação muito boa. Porque da mesma forma que nós corrigimos e temos um bom resultado de melhoras, de pé chato, joelho em X, joelho em arco, quadril, se não for bem feito e também não for corrigido, ele também entorta. Olha, na verdade, isso chega a ser até que rápido, né? Porque, assim, a gente olha aquele pezinho maravilhoso, as perninhas, a gente, vou usar o termo técnico, né? Uma perninha andeor. Então, a gente já vai incentivando muito tanto a criança como trabalhando com os pais, né? Porque se a gente não tiver o apoio total de 100% dos pais, é muito complicado. Não adianta, às vezes, somente a criança querer a criança gostar, né? Nós temos que ter o apoio dos pais. Eu tenho tido muita sorte nisso, graças a Deus. Olha, é muito gostoso. A cada lugar que a gente vai, às vezes a gente não lembra, porque passou pela escola, ficou, às vezes, 4, 5 anos, mas eu tenho a escola já há 40 anos. Então, às vezes, você não lembra do rostinho, então você encontra a pessoa, te vê e fala assim, Sandra Amaral, ai, não acredito, que legal, eu fiz aula na sua escola. Olha, é uma coisa muito gratificante. E aquelas que seguiram realmente a carreira, eu tenho meninas que hoje abriram escola aqui em São Caetano, é muito legal e pra gente, é uma coisa assim, além de gratificante, um orgulho muito grande, né? Da mesma forma que a gente tem quem seguiu o caminho também de ser professora e hoje abriu a sua escola. Nós temos os bailarinos que, assim, se formam e vão pra fora, às vezes muito novinhos, né? E eu já encaminhei, graças a Deus, 11 pro exterior. Agora, eu tenho 5 no exterior, uma, por sinal, foi embora faz um mês e com 15 anos de idade, né? E entrou na minha escola, tinha 2 anos e meio. Então, pra gente, isso é um orgulho muito grande. De menina, é a segunda que está indo embora. Geralmente, quem vai embora mais cedo são os rapazes, porque o campo ainda é muito mais restrito no Brasil, né? Não seria em São Caetano, mas sim, no Brasil, ele é muito mais restrito para os rapazes do que para as meninas. Exatamente. E é muito legal, este preconceito está realmente sendo quebrado e meninos, crianças, né? Querendo entrar, fazem questão de um mês e pouco. Foi um menininho, ele tem 5 anos de idade e os pais levaram porque ele não quer outra coisa. Ele quer fazer balê. Então, ele entrou no sapateado também, mas o que ele quer é o balê clássico. Então, isso é... Até por isso que eu falo que é muito importante o apoio dos pais, principalmente nessa hora, né? Deixar que a criança escolha o que é que ela realmente tem vontade, mesmo que ela não tenha o dom, né? Porque aí, com o trabalho, a gente consegue chegar num resultado muito bom. Olha, na verdade, assim, eu sou realmente nascida em São Caetano, né? E não me vejo em nenhum outro lugar de verdade. E nós tivemos momentos muito bons com a dança em São Caetano. Tivemos apoio muito grande, tivemos uma caída e hoje parece que nós estamos conseguindo retomar este lado, né? Não existe, pra mim, lógico, um lugar melhor do que São Caetano. E nós viajamos pra muitas e muitas e muitas cidades, pra outros estados, inclusive pra fora, pra dançar e tudo mais. Mas igual a nossa casa, não tem. Entendeu? Nós temos um bom apoio, gostaríamos demais, lógico e evidente, né? Aliás, a gente nunca está contente, né? Quando a gente quer o crescimento da nossa carreira e da carreira dos alunos dentro da cidade. Isso é muito importante que venha este apoio realmente do governo, né? E acho que agora nós estamos conseguindo retomar este lado novamente. Ah, eu acho que trabalho. Bastante trabalho. Trabalho, dedicação. A gente estuda muito. Os meus professores da minha escola, todos foram e são meus alunos, né? Lógico que a gente sempre traz professores renomados, pessoas de fora, mas nada como você ter a sua cria ali pra você poder sempre estar também orientando. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Você estar criando. Se você está criando, né? Os seus professores, é sinal que o seu trabalho está sendo de alguma forma, ele está sendo reconhecido pelos pais, né? E uma coisa que eu sempre digo, independente, é muito importante, principalmente a humildade. Sabe? Você trabalhar com gosto, com vontade, com amor no que você faz. Lógico que é evidente que hoje todo mundo tem que trabalhar por dinheiro, porque é a nossa forma de sobreviver. Mas não é só isso. Eu, por exemplo, na minha escola, eu posso dizer que a minha escola praticamente é meio a meio. Meio pagante, meio bolsistas. Então, a gente costuma fazer audição. Aqui em São Caetano mesmo, no núcleo, a gente foi fazer na favela do Heliópolis e a gente trazer quem realmente tem muita vontade e não tem condições de fazer. Então, eu acho que isso é uma forma de carinho, de reconhecimento, de trabalhar realmente pelo amor do que a gente realmente faz. O Brasil tem nas mãos uma oportunidade incrível de mostrar ao mundo como é possível virar potência econômica sem derrubar floresta. Sou Maria Paula, do Movimento Gota d'Água, e assinei a petição pela Lei do Desmatamento Zero. Mais da metade do Brasil ainda é mata. Floresta não impede desenvolvimento. É um patrimônio natural de dimensões que só o Brasil tem. Meu nome é Maria Paula, sou atriz e também apoio a Lei do Desmatamento Zero. Eu assinei, e você? WebTV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Minha especialidade é o balé clássico. Realmente, assim, para mim é o que eu mais gosto, o que eu mais estudei, o que eu mais me identifico. Mas nós trabalhamos com todos os estilos de dança e eu também já dei aula de outros estilos de dança. Mas o que eu gosto mesmo é do balé clássico. Por exemplo, eu tenho o meu filho formado em balé clássico e jazz. Ele sempre gostou mais do jazz. A minha filha é formada em clássico, jazz, contemporâneo. Hoje, a linha dela, ela dá aula de balé clássico, faz remontagens belíssimas de baléias de repertório, coreograficamente está se saindo super bem, mas para dançar, ela fala, mãe, eu tenho que dançar mesmo. Então, é uma coisa assim, na verdade, existe um leque muito grande dos estilos de dança. Então, o básico é o balé clássico. A gente sempre brinca, mas é uma coisa séria. Com o balé clássico, você faz qualquer estilo de dança. E não com qualquer estilo de dança, você faz o balé clássico. Então, dentro deste leque, você escolhe realmente qual a área, qual o estilo que você realmente quer seguir. Eu tenho o meu primo que começou aqui em São Caetano, mudou para Pindamonhangaba. Com 10 anos de idade, ele vinha sozinho para São Caetano. Minha tia colocava ele dentro do ônibus e hoje ele é professor na minha escola. E a área dele também, dá aula de clássico e tudo mais, mas a área dele realmente é a área contemporânea. Com certeza, gente. O mais importante, eu sempre explico para eles, desde que a criança entra no balé, é a disciplina. Dentro da disciplina do balé, você começa a trabalhar a técnica. Então, a disciplina é realmente tudo, como entrar, como sair, como andar, como se portar, a sua postura. E eu sempre falo realmente o que você acabou de me falar. eles levam isso para a vida toda. Realmente, uma postura de um bailarino, de uma bailarina, ele é diferente de todo mundo. Sabe? Onde nós chegamos, sempre alguém pergunta, é bailarina? É bailarino? Então, é uma coisa assim. E eu, graças a Deus, em todos os lugares que eu passei até hoje, sempre fui muito elogiada pela disciplina dos meus alunos. Da hora que eles chegam até a hora que eles vão embora. Então, ao entrar no palco, ao estar, de repente, num alojamento que tem que manter aquilo limpo, que não pode fazer barulho, a disciplina é o primordial. Olha, na verdade, não. É até engraçado porque, agora eu também tenho uma netinha de um ano e meio. Então, todo mundo fala, ah, ela também vai ser bailarina? Quando eu estava grávida do meu filho, que a gente soube que era menino, é, ah, será que ele vai dançar? Acabou dançando. Aí, quando eu fiquei grávida que era uma menina, todo mundo falava, ah, agora é uma bailarina. Eu falava, gente, pode ser um jogador de futebol, ninguém sabe, né? Mas, eles entraram sozinhos dentro da sala. O Roberto, hoje, está com 34 anos e ele adora dança e ele sempre fala que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Tainá, está com 23 anos, com dois filhos, que uma é a Manuela, que ela escuta música e ela quer ir para a sala, ela quer estar com todo mundo. Então, não é assim. Na verdade, não foi influenciado por nós, entendeu? Na verdade, é uma coisa assim, acho que já da gestação mesmo. isso é muito interessante, porque todo mundo me pergunta se antes de mim tinha alguém, né? Não, eu fui a primeira na família, né? que aí fui eu e meu irmão, meu irmão, infelizmente, é falecido, mas também chegou a se formar no balé clássico, adorava dançar, e... tanto que hoje o logo da minha escola é a minha foto com ele, né? Porque ele faleceu com 22 anos de idade, infelizmente super novo, mas assim, e era um senhor bailarino, e era muito dedicado. E com isso, vieram algumas primas que também fizeram, mas acabaram não seguindo carreira, e teve este meu primo, sim, o Alex, na verdade, assim, não é o primo, ele é, assim, meu braço direito, ele e a Tainá, que são, né? A Tainá, que é minha filha, que são, assim, eles que me ajudam demais dentro da escola, até porque, é... eu trabalho em outra escola também, eu sou diretora da escola municipal de bailado, Laura Tomé, daqui de São Caetano, então, durante o dia, eu fico na escola municipal de bailado, e somente à noite que eu vou para a minha escola. Ah, com certeza, como eu tenho também na escola municipal de bailado, entendeu? Eu tenho a... tenho duas professoras de lá de dentro, que são minha desde de bebezinhas também, então, na verdade, a gente acaba, assim, se apegando, sempre pedindo ajuda, se bem que eu vou ser bem sincera, eu, o meu grupo de trabalho, é... é um grupo, assim, 100%, eu não posso reclamar de absolutamente nada, é... tanto eu ensino, como eu aprendo, também. É, na verdade, nós... ele faleceu em janeiro, em dezembro, nós havíamos dançado no espetáculo, e foi daí que realmente surgiu, foi a última vez que nós dançamos, foi aí que surgiu, é... o porquê do logo, né, foi nossa última apresentação, e nós dançávamos juntos, né, então, foi muito difícil, é... a princípio, eu achei que eu não... não iria ter forças para continuar, mas eu acho que, assim, a força divina que foi, inclusive, acho que uma força muito grande dele, é que disse, não, você tem que ir em frente, e... no nosso primeiro espetáculo, logo após o acidente, é... a primeira homenagem foi, lógico, que para ele, e eu tenho certeza que de onde ele está, ele dá aquela força para a gente até hoje. Obrigada. Olha, eu acho que, assim, a primeira coisa que o Baleia me trouxe foi um... um amadurecimento muito grande, eu não vou dizer precoce, não é isso, mas, até como eu falei antes, até por conta, acho que, de disciplina e tudo mais, então, esse amadurecimento veio, é... bem antes que eu via, assim, em termos de amigas e tudo mais, e... eu acho que... eu me considero uma pessoa equilibrada, a... a... eu tenho até uma das minhas professoras que fala assim, tia, você tem sangue de barata, aí eu não aguentaria tudo isso, coisas do dia a dia, lidar com o público, lidar com o paz, e a gente tem, lógico, evidente, que a vida pessoal também, né, então, um dia você está, né, com... no auge, outro dia você está, né, um pouquinho, e as coisas você tem que realmente levar, eu, como eu disse, eu não me vejo fazendo outra coisa, literalmente, a dança para mim sempre foi tudo e em primeiro lugar. olha, é... a nossa busca é no dia a dia e a nossa busca é, infelizmente, um pouco em vão, né, porque a gente vai atrás de patrocinadores, vamos atrás de governo, mas a gente sabe que a parte burocrática é muito difícil, né, o patrocinador, às vezes, não envolve só a parte dinheiro, né, ele prefere investir num jogador de futebol do que investir numa bailarina. O governo, a parte burocrática é difícil, porque, assim, existe um planejamento no ano e, às vezes, algumas coisas você não tem como deixar para o próximo ano. Agora mesmo nós ganhamos uma... é... num festival de dança nós temos a indicação para Barcelona que é em abril e vamos participar de um outro festival agora tentando esta vaga também para a escola municipal de bailado e... ótimo, bárbaro, todo mundo está vibrando, mas como é que nós vamos fazer para arrumar dinheiro? Na verdade, a palavra exata é essa, para poder ir, né, então vamos de novo batalhar atrás de patrocinador batalhar atrás de governo para ver o que a gente vai conseguir. Infelizmente, não, adoraria que fosse, entendeu, porque eu sou uma que entro no palco e eu não vejo mais nada, eu falo sempre que primeiro eu danço para mim, para mim, depois dançar para o público, que é muito importante, mas infelizmente não é só isso, né, quando você está no palco é uma coisa, quando você pisa na coxia você cai na realidade, né, aí é bem complicado. Olha, no Brasil, infelizmente, o mercado ainda é pequeno, existem, assim, companhias grandes são poucas, existem companhias pequenas, mas essas companhias pequenas também, infelizmente, se não tem uma boa ajuda principalmente do governo, financeiramente não consegue manter bailarinos, né, e o bailarino é o que a gente fala, ele come, ele se veste, ele tem que morar em algum lugar, então, ainda no Brasil é muito difícil. Olha, vai em frente, vai atrás do seu sonho, vai a luta, a perseverança, é difícil, é muito difícil, mas é uma coisa muito gratificante e para você conseguir tudo isso, você tem que ter também muita humildade. e aí Legenda Adriana Zanotto